Vamos ler! Formar palavras com as sílabas ma, me, mi, mo, mu. Ma, ma, san, san, san. Maçã, maçã. Ma, macaco, macaco, ma, 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 papa, mapa, maçã, macaco, mapa. Me, mesa, mesa, mesa. Me, me, ia, meia, meia, meia. Me, me, lão, lão, melão, melão. Me, me, cro, fone. Me, microfone, microfone. Me, lho, milho. Milho, milho. Me, nho, ca, minhoca. Minhoca, microfone, milho, minhoca. Mo, mo, to, mo, to, mo, to, mo, mo, lho, 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 molho, molho. Mo, 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 lho, morango. Mo, mo, da, da, muda, muda. Muda. Mo, lhe, lher. Mulher. 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 Mo, ro, ro, muro. 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 Muda, mulher, muro. Parabéns. Epa! Quantas palavrinhas você já está lendo? Na luz. Mulher. Mulher. Tchau.